Olha lá, a Tati falou, escorregou o caramba. Ah, que é isso. Pra mim escorregou. Silvio Luiz acha que foi drible. Ó. Olha aí, escorregou ou foi drible? Não, esse aí. Escorregou ou foi drible? Esse aí eu até concordo com você, mas o outro... Agora, esse foi feio. Esse foi feio. Olha aí, ó, ó. Hum, meu Deus.